Ai, 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 Kimi Na pezer Esse é o DGF barulho é nos quatro cantos Eduardo Mendes Eu gosto do Mu. Ai, 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 Kimi Na pezer Ai, 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 Kimi Na pezer Eu morro, me morro, me morro Ai, 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 Kimi Na pezer Que me não bebeça 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 Esse é o DJ que é vim barulhando os quatro cantos Eduardo Mendes Eu gosto muito Ai, 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 que mina perfeição Eu gosto muito